Rei de Ouros. Não foi a sua carta? Certeza? Puxa vida, mas dificilmente vai a essa mágica. Se não foi essa carta, então deixa eu ver. Ah, não foi essa. Essa também não. Essa tem certeza que também não. Então só pode ser essa carta. Qual delas você escolheu mesmo? Esse é o metamorfose da adivinhação. Se você gostou, clique aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal, porque vamos ter muitas novidades aí pela frente. Grande abraço e fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho